O jurisdicionado, aquele que busca a justiça, ele de fato não quer saber se a justiça vem do Estado ou se vem de uma entidade privada. Ele quer simplesmente justiça. A tecnologia é muito bem-vinda. Mudanças processuais também. Agora, o risco é o judiciário não saber tratar dessas matérias, dessas informações, de tal forma que o Estado brasileiro continue a ser democrático e de direito. Acho que o papel de sindicatos, o papel de federações, o papel de órgãos de classe, da OAB, é importantíssimo para que o judiciário entenda que ele não tem a faculdade de ser ativista. O custo do poder judiciário nesse sentido, ele traz uma incerteza. Afinal de contas, o juiz recebe tanto, pode vir a receber benefícios. Isso dá uma resposta convincente para a sociedade ou continua como usufruto daqueles que estão dentro de um poder?